Saber no tocante a Sabesp, que ficou uma coisa, meio uma bola dividida entre para conosco e não ficou bem resolvido isso daí. Afinal de contas, vai ou não vai privatizar esse troço? Olha, essa é uma pergunta boa, viu Jair? A questão é a seguinte, André. Ó Jair, hein? Jair. Jair é para o sítio, hein? Jairzinho. A Sabesp é uma das maiores estatais do Brasil, né? E a terceira empresa de saneamento do mundo. Para você vender a Sabesp e com isso preservar o interesse público e fazer mais saneamento, precisa ter um marco regulatório do saneamento. Porque ela vai dar valor de mercado maior ainda a Sabesp. Então não é simplesmente vender, você tem que vender bem. Eu sou do Democratas desde os meus 18 anos no PFL, sou liberal, acredito no Estado mínimo desde os meus 18 anos de idade. Então eu não acho que tem estatal boa, tem que ter estatal eficiente, né? A Sabesp, ela é uma das boas estatais que nós temos, ou uma das eficientes que nós temos. Porque ela está listada em Bolsa, ela tem governança. Mas eu acho que na mão da iniciativa privada ela pode melhorar. Agora nós só vamos tomar essa decisão, Samy, se o marco regulatório do saneamento trouxer regras que façam com que o Estado possa se desfazer da Sabesp, preservando então esse dinheiro para investimento. Então por isso o Dória não decidiu. Mas eu vi a público desmentir esse troço aí, mas em que pé ficou isso? A interlocução, para comigo. Olha, não precisa falar muito com você para resolver a história da Sabesp. Mas depende mesmo da lei federal, né? Que eles estão votando. Estão votando no Senado agora. Mas também é o seguinte, você tem uma empresa boa, como a Sabesp, quando você privatiza entra mais dinheiro. Se você ficar privatizando só os cacarecos, não vai adiantar nada. Porque o cara não é bobo, é que nem vende um apartamento bom. Vai vender mais caro, vende um apartamento caindo aos pedaços, vai vender mais barato. Quando você tem tanta coisa para fazer, Samy, você tem que começar pelos piores. E é o que nós estamos fazendo, começando com aquilo que dá prejuízo, com aquilo que, para chegar nesses bons ativos, né?